Olá, bom dia pra você, quarta-feira, 7 de dezembro. Eu sou Renata Corsini e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Uma redução de gastos de R$ 678 bilhões até 2027. Essa é a economia que o governo deve fazer com a reforma da Previdência. Ontem foram apresentadas as novas regras para aposentadoria no país. A reforma prevê uma idade mínima de 65 anos, tanto para homens quanto para as mulheres, e pelo menos 25 anos de contribuição para a aposentadoria. As novas regras devem valer integralmente para homens com 50 anos ou menos e mulheres com 45 anos ou menos. Homens com mais de 50 anos e mulheres com mais de 45 anos vão passar por uma transição e vão ter que trabalhar 50% a mais do tempo que falta para pedir o benefício. A gente vê a necessidade de se alterar a Previdência, de se ajustar a Previdência para que as pessoas continuem recebendo suas aposentadorias, suas pensões. Algo que não pensa em um governo em particular, em uma administração em particular, mas no Estado como um todo, na nação. Algo perene, que dure por longos anos e que não necessitemos ficar fazendo várias reformas na sequência e pequenos ajustes. As mudanças se estendem a servidores públicos, inclusive dos estados e municípios, políticos e trabalhadores rurais. Mas esses grupos terão regras de transição diferenciadas para o novo regime. Quem já tem direitos adquiridos não será afetado. Nada muda para quem já recebe o benefício ou completou as condições de acesso até o momento em que as mudanças entrem em vigor. Também há mudança na fórmula de cálculo dos benefícios. O valor da aposentadoria será de 51% da média de salários de contribuição, somado a um ponto percentual dessa média para cada ano de contribuição. Por exemplo, um trabalhador com 65 anos de idade e 25 anos de contribuição vai receber 76% do salário de contribuição. Nenhum aposentado vai receber menos que um salário mínimo e não haverá aumento de alíquotas ou tributos. O pagamento de pensões por morte e o benefício de prestação continuada, o BPC, pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, também terão novas regras. No caso das pensões por morte, quando o aposentado falecer, a família passará a receber 50% do valor do benefício, mais 10% por cada dependente. A pensão por morte não poderá ser acumulada com outra aposentadoria ou pensão. Caberá ao pensionista escolher a que lhe for mais vantajosa. Já o BPC terá o valor definido em lei e a idade mínima para solicitar o benefício passará de 65 para 70 anos, com uma transição gradual por um período de 10 anos. O governo estima que entre 2018 e 2027, a reforma leve a uma economia de R$ 678 bilhões aos cofres públicos, apenas com os benefícios do INSS e o BPC. Agora a gente está caminhando na direção de uma previdência sustentável e não aquela em que o gasto sobe e depois traria consequências muito ruins para a economia. E vamos falar agora ao vivo com o repórter João Pedro Neto, porque pela primeira vez neste ano a poupança teve um bom resultado. João Pedro Neto, bom dia para você. Quais são as suas informações? É isso mesmo, Renata. No mês de novembro, pela primeira vez no ano, os depósitos em poupança superaram os saques no Brasil. Bom dia a você também, Renata. Bom dia a todos. De acordo com o Banco Central, o resultado positivo ficou em R$ 1,8 bilhão, com R$ 880 milhões no mês de novembro. Ainda de acordo com o Banco Central, a última vez, o último mês que o resultado havia sido positivo havia sido em dezembro do ano passado. Os saques em poupança ficaram em R$ 167 bilhões e R$ 900 milhões no mês de novembro, enquanto os depósitos ficaram em R$ 169 bilhões e R$ 700 milhões. O pagamento da primeira parcela do 13º salário, que é feito pelas empresas aos trabalhadores até o dia 30 de novembro, pode ter contribuído e impulsionado o investimento do brasileiro. No acumulado dos 11 primeiros meses do ano, o resultado ainda é negativo. Os saques superam os depósitos em mais de R$ 51 bilhões. Renata, volto com você no estúdio. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações e da esplanada dos ministérios. Vamos ao Palácio do Planalto saber como está a programação do dia do presidente Michel Temer. Thaisa Dias, bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Está marcada para logo mais, às 10 horas da manhã, a cerimônia de apresentação dos novos oficiais generais ao presidente Michel Temer. 12 militares foram promovidos às mais altas patentes da carreira militar. Os oficiais generais comandam as organizações militares estratégicas que compõem a defesa nacional. No Brasil, de acordo com a Constituição Federal, o presidente da República é o comandante das Forças Armadas e cabe a ele promover os oficiais generais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e nomeá-los para os cargos. Na cerimônia que acontece logo mais aqui no Palácio do Planalto, os militares vão se apresentar ao presidente da República, acompanhados de familiares. À tarde, às 13h30, o presidente Michel Temer tem reunião com o governador da Bahia, Rui Costa e às 4h com o deputado Carlos Bezerra, de Mato Grosso e o prefeito eleito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. Renata, é com você. Obrigada, Thaisa, pelas suas informações. E o presidente Michel Temer recebeu ontem o Prêmio Brasileiro do Ano da revista Istoé, em São Paulo. A gestão e a economia do governo brasileiro foram destaques durante a edição de 2016 da Premiação Brasileiros do Ano. Entre 11 homenageados de categorias como justiça, televisão, cultura, comunicação e política, o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, recebeu o Prêmio Brasileiro Empreendedor do Ano. Em seu discurso, Meireles falou sobre a recessão econômica enfrentada pelo país e as medidas para vencer a crise. O Brasil identificou as causas fundamentais dessa crise, que está relacionada a uma evolução histórica de gastos públicos de décadas e que tem agora um momento da maior importância quando o país está enfrentando isso. Está resolvendo e os sinais de que o sucesso alcançado na aprovação das reformas fundamentais virá através da atividade econômica, já é concretizado por alguns sinais antecedentes de uma melhora da economia, de um crescimento o ano que vem. O presidente Michel Temer recebeu o principal Prêmio da Noite de Brasileiro do Ano e destacou que o reconhecimento é um estímulo para que o governo continue trabalhando para a retomada do crescimento do país. Em face deste prêmio, eu, Meireles e todos aqueles que receberam prêmios, nós estamos muito mais obrigados a cumprir os nossos deveres e honrar o Brasil. O Brasil tem potencialidades extraordinárias, tem um povo extraordinário, tem capacidade de se reerrer a todo momento. Embora nós tenhamos apanhado um país em crise, um país em recessão, nós vamos sair dela. Estamos saindo dela, vamos alcançar o crescimento, vamos alcançar o pleno emprego. E certas e seguramente, para isso, nós precisamos do apoio de todos. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho